Olá, você é uma galera fã do canal do Pensadista, você se inscreve no canal, ativar o sininho de notificação e deixar o like nesse vídeo que é muito importante, que hoje eu tenho participação especial do nosso amigo Zé aqui vamos testar esse violão aqui na parte box 1000 e na parte box 110 também pra ver como é que tem, né né Zé? deixa eu deixá-la aqui então vamos lá o Zé ligou aqui um cabo P10 aqui no violão, tá? ele veio aqui atrás, ligou aqui, dá pra você regular então vai lá Zé, faz uma moda conhecida tá bom tá bacana, tá bom tá bacana 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 vamos testar esse aqui galera um minuto Dá para ligar o microfone também, galera? Dá para ligar o microfone e o violão desse aqui de boa. Vamos testar aqui também o microfone. Vou ficar comprando isso aqui para vocês. Esse é o microfone que a gente vai usar. E aí E aí Ei, ei Ei, ei, sol Rapaz, agora Agora criou uma dupla aqui Pensa no meu papo aqui E aí, meu amigo? Comece a dor Aqui não é cantor Ei, dá pra cantar Como é que é? Você filma? Canta e fala, cara Você é fã, hein? Galera, dá pra fazer um som muito bom aí Com esse microfone E com esse violão Nessa caixinha aqui, ó Partbox 110, tá? Uma ótima opção aí, você que quer fazer um som Então por isso que eu sempre falo pra vocês Na hora de comprar uma caixa Pesquise Se você gosta de fazer um canal o quê? Se você gosta de fazer um violão Um microfone Vai de Partbox 110 ou 310 Ou Partbox 1000 Que vai ficar super legal aí A sua festa na sua casa E já a JBL com Box 10 É mais portável, né? Então você não tem essas opções que A 110 oferece pra você Então, dá umas noções, Zé Vamos testar aqui na Partbox 1000 Mais fundo do coração Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade o coração Que dura, rapaz Vamos testar na minha Agora que eu até empolguei Tá? Aí tá 110 110? Desce o que é lindo, hein? Oi Ei, 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 ei Rapaz, isso ficou bom, hein? Se uma canção me lembrar Troca o CD Eu não vou chamar Eu não vou chamar Eu não vou chamar Coloque de uma arma Não me parece Já que me trocou Por um outro alguém Desse que É o que me come Mas quando o coração É isso aí galera Dá pra regular aqui também a voz A parte box mil aqui Você consegue regular E dá pra regular também o microfone É meu amigo Quer fazer um show É JBL Sem medo de errar Sem medo de ser feliz Apenas uma caixinha de 2.400 reais Mais um violão E um microfone A festa começou Estamos com nossos clientes ali Com nossos clientes ali A cliente no impacto Vendo vídeo ao vivo Só com especialista É isso aí galera Vim apresentar isso aqui pra vocês hoje De uma forma diferente Pra mostrar a qualidade das caixas No microfone Como lida o violão aí Obrigado a todos aí E vem com especialista Não deixe de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Deixar o like nesse vídeo Que é muito importante Bora Música 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 Tchau, tchau.